Ao visitar seu santuário Senti que era agora Rezando o seu rosário Por si minha alma chora Senhor Santo Cristo A rezar tanto te peço Fizeste um milagre Nunca me deixaste sozinho Livraste das minhas dores No campo de São Francisco De joelhos no chão Oh milagroso Santo Cristo Já me deste a tua bênção Milagres sempre a conceder Mesmo que não venha merecer Hoje teu amor é perfeito E por si fui eleito Obrigado Senhor Santo Cristo dos Milagres No dia da procissão Tantas lágrimas chorei Pustes a minha salvação Todos os dias eu rezer Agradeço-te Senhor Pelo teu imenso amor Pustes o meu salvador E livraste-te da minha dor Sua coroa feita de espinho Sua capa bordada em flores Nunca me deixaste sozinho Livraste-te da minha dor Livraste-te das minhas dores No campo de São Francisco De joelhos no chão Oh milagroso Santo Cristo Já me deste a tua bênção Já me deste a tua bênção Sua coroa feita de espinho Sua capa bordada em flores Nunca me deixaste sozinho Livraste-te das minhas dores Livraste-te das minhas dores Livraste das minhas dores Livraste das minhas dores Livraste das minhas dores